Hoje nós estamos aqui no estúdio e eu estou recebendo o Rafa Carvalho e toda a sua equipe. Já há algum tempo que o Divani, por Rafa Carvalho, participa do programa e sempre tem um profissional ou outro participando. Hoje tem a equipe de frente já formada aqui com o Rafa para falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre como é essa equipe, como funciona o trabalho. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo. Aí nós temos o Vini, o Márcio e o Evandro, é isso? Isso, aqui o Vini, o Márcio e o Evandro. E tem a Carla também, que não pôde vir. A Carla e a Isabel, que não puderam vir. Rafa, eu queria que você falasse como é que é para montar uma equipe, porque eu sei que já tem tempo que você está procurando montar essa equipe de frente. Não é fácil conseguir bons profissionais? Não, não é fácil e assim, a gente procura, está sempre buscando pessoas que já estão prontas, prontas que eu digo assim, em busca de se aperfeiçoar e de crescerem. Mas que já tem um feeling para coisas, porque para ensinar seria muito tempo. Exatamente, tem que ter, não é nem sabendo, mas tem que ter aquela aptidão de que vai dar certo, que quer ser um bom profissional. Porque tem muito disso, a pessoa tem que querer para ela poder ser. E aí vai a dedicação, os cursos e tudo aquilo. Exatamente, a força de vontade, que hoje em dia é o primordial. Se você quer e você tem força de vontade, você consegue chegar onde você quer. Porque é engraçado, né? As coisas vão crescendo, vão aumentando, você não dá mais conta de fazer tudo sozinho. E ao mesmo tempo o salão precisa crescer, ou seja, precisa de bons profissionais. O salão precisa crescer e o salão tem que ter uma equipe. O que é uma equipe? Pessoas que têm um segmento de trabalho muito parecido e assim, uma pessoa só não dá conta de fazer o que realmente precisa. Então assim, tem que ter pessoas por trás, porque uma cabeça pensa, duas cabeças pensam melhor ainda, várias cabeças juntas, chega à perfeição. Várias mãos trabalhando, melhor ainda. Ou seja, você tem que olhar para o Márcio e entender o que ele está querendo saber do cabelo e a coisa funcionar. É por aí. Exatamente. Eu queria que você me falasse da Carla, que não pôde vir. Nós temos umas imagens aí de umas produções que vocês fizeram no salão, eu queria que você falasse do trabalho dela. Ela faz maquiagem. A Carla faz maquiagem hoje no salão, já trabalha no salão antes da minha, de eu assumir o salão, mas hoje ela está se especializando, está melhor do que já era, entendeu? E a gente está buscando, buscando, continua, buscando a perfeição e ela trabalha com maquiagem e assim, é um estilo de maquiagem que a mulher de cascavel gosta, que é um estilo de maquiagem que aparece, que se sobressai e ao mesmo tempo é suave. Tem uma descrição. Exatamente. Muito bem. E o Vini? O Vini, né? O nosso cabeleireiro maquiador, que é o que ele gosta de fazer, as duas coisas. Que você também faz isso, né? Eu também faço, mas eu prefiro... Cabelo. Cabelo, até porque eu não consigo tempo e assim eu não me gosto. Que é o caso do Marcio também. Exatamente. Que gosta é de cabelo. É, que também maquia, mas também gosta de cabelo. Mas a preferência é de cabelo. Exatamente. Que eu acho muito bom isso. E o Evandro? O Evandro faz cabelo e maquiagem, mas o forte dele no final de semana é a maquiagem. E química, corte, que isso ele faz a semana toda. Vini, você já participou do programa, a gente já conversou, essa história de cabelo e maquiagem, como é que isso funciona pra você e pra cliente? Ela prefere isso também? Como é que são as suas clientes? Geralmente preferem assim, né? A gente senta, como eu já te falei, a gente pensa juntos em uma produção legal e aí a gente senta, conversa e a gente consegue fazer todo o trabalho. E como foi essa produção que vocês estavam fazendo aí no Salão de Noiva? Foi fantástico. Como vocês vão ver nas imagens, ficou muito legal. A gente pensou junto em tudo e como o Rafa disse, quatro pessoas pensando e fazendo. A gente chega num... Consegui fazer um resultado muito melhor. Muito melhor. E a gente fez... Espero que todo mundo goste, porque assim, a gente se esforçou bastante. Ficou bem legal, mas bem legal. Márcio, eu queria saber de você. Eu vejo isso que o Vini falou de cabelo e maquiagem, eu acho muito interessante, mas eu gosto quando uma pessoa... Eu faço isso. O resto você resolve. A minha especialidade é essa. Isso sempre fez parte do seu trabalho ou você foi chegando à conclusão que cabelo era a sua área? Assim, sempre fez parte do meu trabalho. Eu gosto de tudo dentro da imagem pessoal. E cabelo, assim, é fundamental pra mim. É o que eu mais gosto dentro do salão. Então, hoje, eu uni cabelo e também toda a imagem pessoal, né? Pra ter uma... Eu trabalho com essa parte também de imagem, totalmente com a imagem, mas eu foquei muito mais em cabelo. Então, assim, meu foco não é tanto maquiagem, mas também é complementar. Você tem que ter conhecimento de tudo pra você... Você conhece isso, se precisar. Você faz, ok. Mas a sua... O seu desejo é cabelo. E o Rafa tava me falando que você faz visagismo. O que é isso? O visagismo, na realidade, ele é um conceito. Ele não é uma técnica. Quando eu comecei a trabalhar com cabelo, eu ficava pensando que eu queria algo a mais. Não só ficar dentro da técnica. Técnica, prestação de serviços. Eu queria me especializar mais na parte de... O que é subliminar dentro da imagem pessoal. Então, eu me especializei em visagismo. Que ele não entra como técnica. Ele é um conceito. Eu trabalho com o que é expressar. Não o que é, vamos dizer, bonito. Eu trabalho com o que se expressa e depois... Eu acho que isso precisa de um programa pra explicar. É, eu acho que dá pra gente aprofundar agora muito, muita coisa. Mas eu gostei da história. Eu tenho que marcar uma entrevista com ele. É, vamos marcar, que eu acho que vai ser mais interessante. Ok, visagismo. Isso. O próximo trabalho que a gente vai estar falando aí, ou enfim, pra ele explicar melhor como é que funciona isso. Agora, me fala um pouquinho da sua formação. Você faz tempo que tá no mercado? Eu, dentro do mercado da beleza, eu e o Rafael, a gente tá mais ou menos uns 15 anos. Mas que a gente trabalha formal, que é formal, vamos dizer, que a gente virou cabeleireiro. Começou a trabalhar no mercado a partir de uns 10 anos, mais ou menos. Mas eu tenho mais ou menos aqui, que eu vou dizer, como cabeleireiro, conta uns 8 anos de formação. Me formei, me especializei também não só dentro da área de cabelo. Fui buscando em todas as áreas um pouco pra conseguir ter a minha grade de formação. Mas eu comecei, eu busquei muito na parte de... Eu comecei a estudar artes também pra entender como funciona a imagem pessoal em tudo. Você foi além? Você foi o conceito de tudo isso? Eu tinha de oferecer, eu comecei a buscar em outras áreas, pra complementar a minha área. Por isso que eu cheguei hoje dentro da área pessoal, trabalhei com a área pessoal, mas eu tinha que entender pelo menos um pouco de tudo. Como te dizer, depois a gente se aprofunda e fala mais sobre... Parabéns pelo seu interesse. Obrigado. Porque eu acho que isso vai além de cabelo e maquiagem. Você conhecer tudo isso, aí você tem uma outra visão e consegue passar essa informação. Isso, isso. Evandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, especificamente disso que a gente tá vendo aí em algumas imagens. Eu adorei esse cabelo, essa maquiagem, você fez tudo? Na verdade, quem fez o cabelo foi o Rafa e eu fiz só a parte da maquiagem, né? A gente dividiu em grupos pra montar todo esse trabalho. A maquiagem dessa... Da nossa modelo? Da nossa modelo é mais romântica, entendeu? Algumas clientes ainda pedem isso, outras... Na verdade, a grande maioria, aproveitando e falando isso que o Marcio tava falando, a grande maioria gosta do tradicional e com uma pitadinha de ousadia, mas é muito complicado esse negócio de querer mudar demais, não é? É, é complicado. Ainda mais em noiva? Principalmente em noiva. Que ela já vem com uma opinião formada, uma ideia formada. Mas assim, a gente tenta se adequar no estilo dela, né? O que vai ficar legal pra ela também, com o cabelo ou com o vestido que ela vai usar. Mas a linha dessa modelo que você produziu foi uma coisa mais lúdica, mais romântica. Uma coisa mais, assim, conceito mesmo. E o cabelo foi o Rafa que fez? Foi. Adorei essas orquídeas, Rafa. Maravilhoso. É, a ideia de fazer essa produção, de trazer essa produção pra mídia, pra televisão, foi exatamente isso. Pra mostrar pras pessoas que já conhecem o nosso trabalho, aquelas que não conhecem o nosso trabalho, que a gente consegue atingir aquilo que a cliente quer. A gente não quer ser taxado como fashion demais, moderno demais. A gente busca na cliente aquilo que ela quer, que ela deseja. Vocês procuram ter todas as informações, caso a pessoa queira alguma coisa. Mas vai o gosto pessoal prevalecer sempre da pessoa que está sendo produzida. Eu, como toda a minha equipe, a gente está sempre buscando, estudando, trazendo coisas novas, indo atrás de novo, porque hoje a maioria das pessoas querem saber o que é novo e o que é moderno, o que está se usando lá fora. Ela pode não usar, mas ela quer estar informada. E é isso que a gente quis mostrar e quer sempre mostrar pra pessoa. A gente busca, a gente faz o diferente, o conceito, o novo. Mas não deixa de sempre dar ênfase no que a cliente quer, no que ela quer, como ela quer ser vista. Não importa se ela é mais tradicional, se ela é mais lúdica ou se ela quer ser extremamente extravagante, moderna. A gente vai trabalhar em cima do que ela quer. É isso que eu gosto de falar sempre, que tudo é do conversado, sentado, trocar ideia. As pessoas não têm que se assustarem, acharem que vão sair do meu salão do jeito que a minha equipe quer que ela saia. Não, ela vai sair do meu salão como ela quer, como ela vai se sentir bem. Nós vamos dar as ideias. O que ela vai aceitar, isso é ela que vai decidir. Muito bem. Agora me fala do conceito dessas três posições. Por exemplo, essa primeira que você falou, você fez o cabelo e o Evandro maquiagem. Isso, eu fiz o cabelo dessa primeira com o Evandro maquiou, que é uma coisa mais lúdica, mais romântica, tem flores, é uma coisa leve. Que é um cabelo, digamos, mais usável, mas também não deixa de ser um cabelo moderno e arrojado. Ou seja, é pra uma mulher que ela quer ser vista bonita, leve, romântica, mas ao mesmo tempo descolada e não exatamente como o sistema diz que ela tem que ser. Adorei isso. Exatamente. Se você tirar o vestido de novo, ela pode ir com uma festa maravilhosa. Ela pode ir com uma festa tranquilamente. E esse outro cabelo que você fez na Michelle também, eu gostei, uma coisa mais ousada, diferente, alto. Esse já é um cabelo que a gente quis passar um conceito diferente. Uma coisa que, assim, na modelo, em todo o traje, como o Márcio fez, toda uma leitura pra dizer o que a gente queria passar no vestido, na faixinha, no cabelo. Então a gente quis mostrar uma mulher forte, uma mulher que se impõe, uma mulher que sabe o que é, dinâmica, que sabe o que é, decidida. Márcio, eu queria que você falasse da sua modelo, que você fez um cabelo diferente, você fez algumas aplicações, que ideia foi essa? A minha ideia, do meu conceito, da minha modelo, eu quis passar uma noiva mais dinâmica, uma noiva, vamos dizer, uma noiva que não seja tão... Que seja dinâmica, criativa, uma pessoa mais enérgica, uma pessoa não tão apegada a... O conceito da minha... Porque cada uma teve um conceito diferente da outra. Faltou um conceito, mas a gente colocou... A sua lembra uma Carrie de Sex and Decide? Isso, quase isso. Eu sei o que eu quero, mas eu estou pensando com as opiniões. Ela não precisa... E o cabelo é esse? O cabelo é esse. Então eu quis passar uma pessoa mais dinâmica, alegre, feliz. E assim, o conceito do vestido dela, com todo o look total, eu quis passar isso. Uma pessoa dinâmica, feliz, alegre, radiante, uma pessoa decidida, que não se apega a nada. Então o conceito da minha modelo foi mais esse foco, que você pode ser a noiva que você quiser. A gente quis passar também para as clientes que... Se ela quer ser qualquer coisa, expressar qualquer ideia, ela pode expressar pela imagem de noiva. Eu não sei aquela noiva segmentada que o mercado vende. Então o conceito da minha noiva foi isso, passar algo bem decidido. Que a pessoa... A noiva dinâmica ou a pessoa dinâmica que passa mais alegria, energia, tem essa questão do cabelo totalmente desconectado. Vai colocar algo totalmente... Totalmente... Diferente. Diferente. Não precisa ser tão reto, tão liso, tão tradicional. Muito bem. Você gostou? Então marque seu horário, converse com um dos meninos. Enfim, escolha o estilo de cabelo, de maquiagem que você quer para uma data especial. Nós fizemos aqui um conceito, na verdade, de esse trabalho ser editorial de noivas, porque é um trabalho que eles estão fazendo, que já já vai estar circulando por aí e vocês vão estar identificando. Mas como o Rafa falou, isso aqui são as ideias de cada um dos profissionais. Para mostrar o talento e se você quiser fazer uma coisa diferente, é possível. Mas tudo depende do seu estilo, daquilo que você quer. Eles estão capacitados para desenvolver uma coisa básica, simples, fashion, moderna, arrojada de acordo com o seu estilo. Você conversa com cada um deles e aí chega num denominador comum e você vai sair de lá elegante e sofisticada de acordo com o seu estilo. É isso a ideia? É essa a ideia. A gente está pronto e aberto para todas as ideias e para todos os estilos de pessoas. Não só de noiva, como em trabalho de cor, de corte. Não queremos ser taxados de modernos demais, mas sim prontos para tudo. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Sucesso. Good morning, ladies and gentlemen. We're taking it back. We're taking it back. Tchau. Tchau. Tchau.